E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta com Minecraft Story Mode, galera, e hoje nós vamos começar aqui a nossa aventura no episódio 5. Eu postei pra vocês aí, hoje pela manhã, hoje é dia 31 de março, estou gravando aqui, são 16h42, e hoje ao meio-dia eu postei pra vocês aí um vídeo ensinando como colocar em português, certo? Quem não viu, passa lá na frente, lá no canal que tem lá os últimos vídeos enviados, clica lá, porque tem muita gente que tá vendo o jogo em inglês e não tá conseguindo jogar em português. Então, dá uma chegadinha lá que o negócio é batata, tá bom? Se não der certo, dá uma reiniciada na Steam aí que funciona. Bom, mas vamos jogar, galera, vamos continuar a nossa aventura aqui no episódio 5, Olha o Pedido. Eita, mas... Já perdi, já... Estou perdida, minha lagoinha. Mova para a direita para enfrentar... Eita, mas... Vai! Vamos lá! Vixi! Vamos lá, minha filha, porraba esses bichos aí tudo. Muito bem! Cuidado! Vixi! Muito bem! Eu já tinha perdido já o jeitão, galera. Muito tempo esperando esse episódio. Virado, não é? Agache! Que... E... Opssss... Agach... Agach... Opssss... Boa essa máquina, hein? Você sempre está procurando nos juntar, não é você? Ok. Pela glória, vamos atrás do tesouro. Agora, perigo, aqui vamos nós. Já começamos bem, com muita ação e buzzer, hein? É, vamos começar aqui olhando essa alavanca aqui, ó. É, usar. Acontece algo aí, ó. Muito bem. O que é que tem aqui? Sargita? Vamos conversar aqui com a minha amiguinha, Petra. Um lugar legal, sabia que você, não sei o que lá, encontraria. Como eu sabia desse lugar, o que você acha desse templo, como tem passado, tem trabalho a fazer, o que você acha desse templo. Tem um trabalho a fazer. É, não vamos ficar de papinho. Tem mais uma alavanca para ver aqui, hein? Vamos usar. Essa alavanca desativa a outra. Oi, Olivia. Sim? Eu estou gostando de caça ao tesouro. Que tesouro você está esperando? Alguma ideia brilhante? Darei um jeito nisso. Que tesouro você está esperando? Você está gostando da caça ao tesouro? Legal. Alguma ideia brilhante? Certo. Vamos ver essa alavanca aqui. Blocked again! Hum. E bloqueou tudo, né? Bom. Eu acho que a gente tem que fazer essa aqui primeiro. Deixa eu falar. Ok. Não está funcionando. Vamos aqui. Cara, que tenso, cara. Que tenso. É puzzle e eu realmente... Não sou muito boa com esses puzzles malucos, não. Mas vamos lá. Vamos tentar... Alternar as alavancas. Não. Alternar as alavancas. Fechou. Caraquitas. Caraquitas. Usar. Não. Bloqueou. Ai, meu Deus. Tô vendo que eu vou ficar aqui um século. O que que tem essa lava aí que eu não tô conseguindo compreender nada? Usar. Usar. Ai, Petra. Ai, já tentei aqui, cara. Ela bloqueia tudo. Vamos usar essa primeira, então. Não. Ai, caracas. Minha nossa mãe. Tá tenso o negócio aqui. Ela sempre olha pra lá. Mas quando eu mexo naquela alavanca... Ela bloqueia. Pra voltar pra cá, então. Porque ela olhou pra trás. Deixa eu ver. Vamos voltar pra cá. Ok. E por fim, a terceira alavanca. Acho que deu, hein. Deu. Pior que deu. Minha nossa mãe. Minha nossa mãe. Não fazia ideia do que esperaram. Isso parece ter sido atento. Quem foi que estava gritando, Help me, help me. Os dispensadores estão tentando matar mim. Wow. Sim. Isso parece que foi, eu não sei, um milion anos atrás. Nós já cozinhamos muito tempo desde então. E para pensar, isso foi apenas o começo. Sim. Isso foi antes que nós lutamos com o Witherstorm, estarei com o Enderran, reuniamos o Mordor. Cuidado. Pode ser trap, hein. Cuidado. 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 É, se eu quiser, o bolo é tudo de bom, achado não é roubado. Exo se lembrará disso. Oh, meu Deus. Obrigado. Uma abóbora. Bom, temos um bolo, uma abóbora. E, parece que temos uma outra coisa aqui. É... Hum, que isso, cara? O que você encontrou? O que vocês estão falando? Uou! Isso é super legal. Eu nunca vi um feitiço. Não sei o que é. Não sei o que é. Eu vou ser honesta com você, Olivia. Eu não tenho ideia do que isso é. Ou o que ele faz. Ah, eu faço coisas de criação, certo? Eu quero dizer, mas deve fazer algo além disso, certo? Você poderia dar uma chance e descobrir. Ok, Flint and Steel. Faça sua coisa. Ai, ai, ai. Isso que ele... Ah, minha Maria. Minha nossa. Uou! Bom, eu definitivamente não vi um Flint and Steel fazer isso antes. Uh-oh. Uh-oh. Corre, mano. O bicho tá pegando agora, hein? Os monstros têm uma morte. Uh-oh. Então, qual é o plano? Se você perguntar, parece que é um bom tempo para um secreto, mano. Sim, então vamos começar o Griefer Redstone. Obviamente. Ah, meu Deus. Batida do Construtor. Oh, come on. It was my idea. Let's do the Griefer Grand. Builder Bump! On my command! Ridar! Got your cover. Come on, Jesse! Yeah. Hurry! Jesse! Ok. Woo! Close one. Great job, Jesse! All these mobs. Where does it end? Ok. Ai, meu Deus. No! O que é que ela se ferra, hein, gente? Ui! O que? Meu Deus. E agora? We're trapped. Now what? Quick! Jump! Para, vamos pular. Ok. Let's get out of here. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir. Suba nas trepadeiras. Cave spiders. Why did it have to be cave spiders? The only way out of here is through them. So get ready. Mata, mata, mata. Ok. Ok. Aí, beleza. I can't believe I just saw that. That was amazing. Why is no one freaking out? Muito bem. Conseguimos. Sobe, 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 sobe. Man, this is becoming like my lucky swore. Oh, no. I know. Vai, kkkk. Vai, kkkk. Vai, kkkk. Vai, kkkk. 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 Come on, dude. Let's get you out of here. Deu. I tell you guys, doing that never gets old. Woo! Yeah, not too bad. Killing a bunch of monsters, getting sweet treasure. Like that flint and steel thing? You gotta try it again. I'd be curious to see it again, too. I'm dying to know how it works. I'm going to kill you first. Experiment, Axel. I'm good. You can give him a shot, Bella. Let's see what he's going to do. Let's see. Let's see. What? Minus. What? What? What is this? Where did you get the new toy? Oh, my boy. Hmm. Oh, the guy from Ocelot. Order of the losers. Yeah, losers. Oh, who let you guys get your cage? I just saw you. I want to get a cage. Oh, what grief are you here to give us now? Look who's talking. So what are you, Ocelot, doing here anyway? The Ocelots were Lucas's gang. We ditched that name just like we ditched them. Yeah, we rebranded. We're the Blazerods now. Blazerods! I like the more onces. I'm sorry, boss. Oh, that's too bad. I thought Ocelots was way cooler. That's what I said. Shut up, Gil. Where's Lucas, huh? The minute the Order decided you were cool. For whatever reason... He wouldn't stop sniffing around you like a tame dog. You take that back! Hmm. No. Hmm, Lucas é um herói. Hey, Lucas is ten times the guy you are. Yeah. Lucas is a hero. Which is more than I can say for any of you creeps. You probably think that thing makes you so special. Classic Jesse. You take all the best stuff and never give anyone else a chance. That should have been ours. Oh, yeah? Yeah! Blazerods! Ai, ai, deitado indo pra isso, nós lutamos por isso. Hey, we earned this, all right? Fair and square. Yeah, we fought monsters, lava, and levers to get this thing, and we ain't given it up. Huh! Nothing you've ever done has been fair and square, Jesse. Que palhaço, hein? Sacar a espada agora. Vai dar briga. É treta. Agora. Vai. 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 I told you to shut up. Hahaha. Look out, Jesse. I don't remember him being that angry before. Ele se assusta bem fácil, ele está enlouquecendo mesmo, ele se assusta bem fácil. O que será né? Perguntaria ao Ivor É Bom galera, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de deixar aquele like maroto, faça comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do canal e no próximo vídeo a gente continua a nossa aventura, ok? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo, tchau 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 Tchau